Música 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 Ahn... É... Cebolinha Cebolinha Eu gosto mais da Mônica, na verdade Mônica Mônica Bidu Cebolinha Mônica Uau Ahn... Música 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 Puffy Caralho, não dá assim pra escolher uma só Vai, deixa eu ver É... Putsa, merda Série favorita de TV? Demolidor The Good Wife Twin Peaks Não sei, Dragon Ball Uh oh This isn't good Música Ler 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 Atualmente, escrever Música Ups, cirurgia, caraca Pensa, 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 que eu mais gosto de todas Ai meu Deus A gente volta pro futuro A gente volta pro futuro Indiana Jones Eu não conto o último As brumas já vão Hum... Ai que difícil A Senhor dos Anéis é uma boa Star Wars A Senhor dos Anéis A Senhor dos Anéis Star Wars A Senhor dos Anéis Star Wars Batman 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 sempre Batman sempre Batman sempre Batman Minha mãe Música Agente secreto Agente secreto Agente secreto Super herói Música Coroa Cara Cara, coroa Toa Toa Porque eu sou coroa, meu Cara Cara, coroa? Que pergunta difícil Música Psicologa Física Cantor Eu já sou jornalista, mas jogador de futebol Música Do Corinthians, claro Jogador de basquete da NBA Música Uuuuh É tudo É calor humano Na verdade é isso tudo aqui É a galera junto Música O Churros Música 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 Música